Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário do Nerdwriter. Eu assisti, antes e ontem, Deadpool, assisti na quinta-feira, hoje é um sábado, dia 13 de fevereiro, se não me engano. E eu assisti na quinta-feira, no dia de estreia, o filme do Deadpool. E, cara, é um filme muito bom, é um filme engraçado. É um filme que, eu não sei, nunca li o Deadpool, não sei, não conheço ele. Mas, pelo que eu vejo as pessoas falarem e pelo que eu tinha expectativa com relação ao trailer do filme, ele bateu exatamente com aquilo que eu tinha imaginado. O filme parece que é o trailer estendido. Pronto. O filme parece que é o trailer estendido. Em termos de filme de super-herói, esse é um dos mais fidedignos que nós temos. Ele realmente passa aquele espírito do personagem. E, ao ponto de chegar e ficar insuportável, igual o personagem é, pelo que me falam e pelo que eu vi por aí pesquisando. Eu achei o filme muito clichê, muito batido. Achei que as piadas, depois de um tempo, ficaram muito forçadas. Como o cara é muito, como o Deadpool é muito da zoeira. Um tempo inteiro fica fazendo piada. E, tipo, várias pessoas adoraram. Se acabaram de rir, acharam massas. Pra mim, depois de... Eu ria somente das piadas que realmente faziam algum sentido. Mas, tipo, ele zoava a coroa. Ah, ha, ha, ha. Tipo, porra, não vi graça ele zoar a coroa, tá ligado? Algumas coisas assim não fizeram muito sentido pra mim. É... Basicamente, é um filme que é bom. De novo, aquela situação. Uma coisa que eu sei que é relativamente boa, que vai agradar as pessoas, mas que eu não gosto. Então, assim, eu não gostei muito do filme. Ele não é um filme ruim. Mas não foi um filme, assim, que eu, nossa, cara, que filme bom. Eu saí de lá, tipo, ah, foda-se, caguei com esse filme, tá ligado? Infelizmente, eu sei que tem gente que vai ficar pirada comigo, mas é a verdade. É... O espírito do brother tá lá. Mas eu acho que ficou um pouco forçado demais. De repente, o Ryan Reynolds quis tanto brocar no filme, que por sinal, ele brocou. Mas ele quis tanto se esforçar pra dizer que o filme era bom, que o filme era bom, que ele se esforçou demais. Então, é aquele tipo de coisa da pessoa que quer tanto te agradar, que acaba te enchendo o saco porque ela quer que você goste dela de tudo quanto é jeito. Então, ficou chato pra mim o final. Eu assisti o filme todo, achei legal, dei risada, dei risada em algumas partes que ninguém mais viu, que era de se esperar, né? Algumas piadas eu peguei do inglês original, então eu acabei dando risada. Eu e a Dona Lindona teve alguma coisa que eu não lembro que parte do filme foi. Que só eu e ela e mais duas pessoas mais pro lado da gente que deram risada. O resto não riu. Nós somos os únicos que deram risada, a gente da galera ficou assim, sem achar assim. Não sei se eles não entendessem, não acharam graça realmente, mas de qualquer forma, é isso. Eu achei que o filme ficou muito mal balanceado, né? Ele queria mostrar pra você a cena de ação e ele cortava com flashback romântico ou com muito diálogo, blá blá blá. E isso quebrou o filme, quebrou o ritmo demais. Eu acho que não ficou muito bem estruturado. Eu entendo porque que foi feito, que era justamente pra você quebrar, né? Pra você ter o efeito da montanha-russa. Mas eu acho que poderia ter sido feito de uma outra maneira, né? As descidas eram muito longas e as subidas eram muito rápidas. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? As partes onde você tinha um diálogo eram muito demoradas, elas eram muito extensas. E a parte onde você tinha ação era muito rápida. Então, isso não deu um balanço legal pro filme. Se de repente você tivesse uma onda um pouco melhor, momentos de diálogos rápidos com momentos de ações rápidas, ficaria muito melhor o filme, muito mais fluido. Mas o que acontece é, você tem ação, aí para pra explicar alguma coisa. Claro que a explicação é uma zoeira. Mas de qualquer forma, ela existe. E aí isso quebra o ritmo, ok? E aí você tá lá, porra, sim, é a conclusão da ação. Aí ele explica a porra toda. E você, ah, tá, voltou, né? Então, tem esses pormenores aí que não me agradaram tanto. Mas assim, de novo, eu tenho noção de que é um filme que tá bem feito, baseado no que ele é. Então, ele tá bem fiel ao material de origem dele. Provavelmente é um dos filmes de super-heróis mais fiel que existe. Disso, acho assim, se a pessoa falar que não tá fiel ao super-herói, ela tá maluca. Vocês estão vendo que eu tô dizendo aqui que o filme está muito fiel ao personagem. Mas isso não quer dizer que só por estar fiel vai ser um filme bom. Ou que é um filme bom. Aí nós temos uma outra divisória. Tá certo? Estão entendendo o que eu tô querendo dizer? O filme tá fiel ao personagem e aos quadrinhos. Mas não é um filme bom em termos de roteiro e forma como foi estruturado. Como ele foi organizado. São coisas diferentes, tá certo? Mas aí cabe a você que já viu o filme. Eu não fiz nenhum spoiler e nem pretendo fazer. Mas também não é um grande filme assim que tem a plot twist. Que você, ah, você falou spoiler, acabou com a graça. Até porque a maioria das pessoas já conhece bastante sobre Deadpool. Mas de qualquer forma eu espero que você vá assistir, tire suas próprias conclusões. E aí depois você comenta aqui, né? Vamos conversar sobre o Deadpool, sobre o filme. O que você achou? Você concorda comigo? Você não concorda? Você acha que o filme foi sensacional, espetacular? Ou se você acha realmente que o filme teve seus defeitos e quais foram? Tá certo? Assim, deixa eu comentar um negocinho rapidinho. A trilha sonora também eu achei muito bacana. Não só a trilha sonora que foi feita original pro filme. Eles fizeram uma música pro Deadpool. Mas também as músicas normais que a gente conhece. As músicas famosas que a gente conhece. Como foram utilizadas dentro do filme. Então as piadas também que eles utilizaram sobre a cultura pop também foram muito bem colocadas. Algumas foram tipo, porra, nada a ver colocar essa piada aqui, tá ligado? Foi só pra dizer que colocou a piada. Mas fazia um certo sentido em alguns momentos. Algumas piadas faziam sentido e elas eram legais. Tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha opinião sobre o filme. Se você não gostou, deixa aí porque você não gostou. Deixa o seu thumbs up aí se você concorda comigo. Se você discorda ou se você acha que eu falei alguma besteira, pode deixar o thumbs down. Não tem problema algum. Um beijo e um queijo pra vocês. E até o próximo NerdWriter.